Amigo, por onde anda agora você? Tão longe do lar que o espera voltar Amigo, não fique tão longe de Deus Pois Ele o ama e o quer junto aos céus Amigo, eu sei que Cristo compreende suas lutas E está sempre pronto a salvar Oh, não importa o amor de fora os seus pés Cristo espera você regressar Amigo, não importa o amor de fora os seus pés